Olá, tudo bem? Meu nome é Camilo e sejam bem-vindos ao meu canal de TVFan, fã de filmes, visualista de 5 filmes de que tem ação de Keanu Reeves. Ele é muito famoso por vários filmes, vamos começar... Keanu Charles Reeves é um ator, cineasta, ele é escritor, produtor, cinematográfico e músico. Vamos para o primeiro filme, é o John Icky de volta ao jogo. Primeiro filme é um filme que tem ação e suspense de 2014. John Icky de volta ao jogo. A sinopse, John Icky é um lendário assassino de aluguel aposentado. Lidando com o luto após perder o seu grande amor de sua vida, quando um gangster invade sua casa e mata seu cachorro e rouba seu carro. Ele é forçado a voltar à ativa e iniciar sua vingança. John Icky de volta ao jogo. O filme foi um sucesso, teve que continuar ações em 2017. John Icky, Novo Dia para Matar. E John Icky 3, Pararelo. E John Icky foi um sucesso, é um filme de ação, John Icky de volta ao jogo. John Icky foi um dos filmes de grande sucesso do Keanu Reeves. Esse é o primeiro filme, cinco filmes de ação de Keanu Reeves. O segundo filme de Keanu Reeves é o Matrix. Que fez uma franquia. O primeiro Matrix foi em 1999, um filme de ficção científica e ação. O filme descreve um futuro distópico no qual a realidade, como é percebida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma realidade simulada chamada Matrix. Matrix foi um sucesso, é um dos maiores filmes. Tem cenas, tem uma cena maior cor. Primeiro filme, segundo filme, segundo filme é Matrix. Teve continuação em Matrix Reloads, de 2003, que é um ação e ficção científica. E teve Matrix Revolution, de 2003 também, ficção e ação. E em 2021, teve o quarto filme, Matrix Resultations. Ficção científica e ação. Matrix foi um grande sucesso dos filmes de Keanu Reeves. Matrix é o segundo filme. Filme de ação de Keanu Reeves. Vamos para o terceiro filme. O terceiro filme é 47. O filme de Keanu Reeves. Filme de ação e fantasia de 2013. Um grupo de samurais bandidos deseja reaver sua honra a partir de uma vingança contra o traiçoeiro Lorde Kira, responsável pela morte do Mercedes, mas incomodado, mas incomodado do grupo Kai, que passa a ser questionado, ou se apaixonado pela filha do mestre. E o terceiro filme é o 47 Ronin. Vamos para o quarto filme. Reação e cadeia. Eu gostei muito de ter esse filme, do Keanu Reeves. Reação e cadeia. Um filme de 1996. Um filme que tem ação e aventura. Reação e cadeia. Um filme que tem ação e aventura. No ano de 1996, a descoberta de um combustível potente e não poluente desperta o interesse de criminosos e a jovem dupla de pesquisadores envolvida no projeto acaba de ser acusado, assassinato e espionagem. No reino desse filme tem o Morgan Freeman, conhecido por vários filmes bons, Reação e cadeia. Um filme do Keanu Reeves. Keanu Reeves. Um filme que eu gostei muito. Um filme que eu gostei. É um filme que tem ação e aventura de 1996. Reação e cadeia. É o quarto filme. E o último filme do Keanu Reeves. Um dos meus favoritos filmes do Keanu Reeves. Velocidade máxima. De 1994. É um filme que tem ação suspensa. É um filme que... É um filme muito bom. O filme tem do Alexander Bullock. Roger Piner. É um psicopata que está ameaçando Los Angeles com explosivos. Jack Traver. É um agente que está prestes a capturá-lo. Quando o Piner instala bombas em um ônibus, Jack precisa evacuar os passageiros sem reduzir a velocidade do veículo para menos de 80 km por hora. Para complicar as coisas, a motociclista Anne nunca dirigiu um ônibus antes. Esse filme é um filme muito da hora. Velocidade máxima. É um filme que tem muita tensão. Um filme de suspense tem ação. Tem ação do grupo do elenco. Esse filme é de assistir. Passar na Rede Globo. Um filme muito bom. Passar na temperatura máxima, que eu lembro. Tem a temperatura máxima. É um filme tenso. É um filme muito bom. Se você curtiu, até a próxima. Se inscreva no canal, tem para o fã? Fã de filme séries. Curte aí se você gostou. E tchau.